Fala galera, tamo aqui no Gartic junto com os parceiros aqui Vamos ver o que eles vão desenhar né, porque eu já vou logo avisando Eu sou péssimo em desenho, sério Prefiro desenhar bem melhor no PC, tá ligado? É tema Halloween né Vamos ver o que o Pedrinho vai desenhar O que ele tá desenhando, o Bruxo Qualquer coisa aqui, deixa eu saber né Bruxo Que isso meu Tá difícil aí pro povo né Vai lá José Vamos ver se ele é uma roba Caldeirão Acertei miserável Aê Copo Mano, pior que eu tinha falado ali em cima Caldeirão Uma bruxa caldeirão Será que só eu que vou acertar? Não sei o nome Ué, tem que pensar né Agora que eles vão ver o nome eu vou falar Caraca, como que eu não acertei isso, quer ver? Acho que agora é minha vez de desenhar Tomara que seja uma coisa fácil, sério Colar Beleza Como que eu posso fazer um colar? Aqui Dar dica pra eles né Não, não vou cancelar não Tá, ó Uma acertou Cadê cor de pele Pelo menos Dei uma dica Não tem como ficar perfeito Ó, acertou Estamos com 21 pontos Já Vamos que vamos Opa Fornalha Bruxa Loira do banheiro Um pesadelo É o que? Travesseiro Boneco Espantalho Eu vou tentar Espantalho Nossa Ah Ah Não é abóbora, mano Ah Caraca Tô bugado agora Não sei Alá 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 Entendi esse final Sei lá Alá 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 Mano Mano Eu não sei Alá 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 Um ringue eu posso fazer aqui embaixo Tipo Mano do céu Que desenho horrível Eu posso melhorar esse negócio Cara São detalhes Isso que é meio difícil E é uma coisa que eu não sei fazer Caraca Ó, agora ficou parecido Uma cor de pele aqui pra dar um destaque Mano, ninguém vai entender Carinha Ah não Eita, tamanho da letra Palito É palito Ah Olha ele de fósforo Mano É fósforo Boa Eu digitei errado Isso é o problema também do Garth Tipo Ele quer certinho, tá ligado Easy Ficou legalzinho o desenho Gostei Os cara vai falar que é redstone, né Caso do manicure E aí Ficou legalzinho Líder